Olá, crianças! A história de hoje se chama Somos Todos Iguais. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 10, verso 34, e diz Deus trata todos de modo igual. A mensagem é, os filhos de Deus devem ser amigos de todos. Quem prega na sua igreja? Pedro costumava pregar sobre Jesus apenas para as pessoas iguais a ele, mas Deus tinha outros planos. Certa tarde, um homem bondoso chamado Cornélio se ajoelhou para orar em seu quarto. Cornélio era diferente das outras pessoas, mas acreditava em Deus e orava muitas vezes. De repente, um anjo apareceu na sua frente. Cornélio ficou assustado. O que você quer? Deus ouviu as suas orações. Ele quer que você mande alguém à cidade de Jope para procurar um homem que se chama Pedro. Você deve convidá-lo para lhe visitar. Então, o anjo sumiu. Cornélio obedeceu imediatamente. No dia seguinte, Cornélio enviou três homens para procurar Pedro. Pedro estava na parte de cima de uma casa. Ele tinha ido até ali para orar. Era meio-dia e ficou com fome. De repente, Pedro teve uma visão. Era como se estivesse sonhando. Ele viu um grande lençol descendo do céu. Dentro desse lençol tinha todos os tipos de animais e aves. Pedro ouviu uma voz que disse... Não posso fazer isso, senhor. Eu nunca comi nenhum animal imundo. Pedro ouviu novamente uma voz. Deus fez todas essas coisas limpas. Não as chame de imundas. Pedro teve a mesma visão, mas duas vezes. E não entendeu nada. Mas o Espírito Santo falou com Pedro. Há três homens lá embaixo procurando você. Vá com eles, pois mandei esses homens aqui. Pedro obedeceu imediatamente e foi procurar os homens. Ele encontrou os três mensageiros de Cornélio. Sou o homem que vocês estão procurando. E assim, no dia seguinte, Pedro, alguns amigos e os mensageiros iniciaram a viagem para a casa de Cornélio. Durante a viagem, Pedro começou a pensar na visão que teve. Finalmente, entendeu o significado da visão. Quando chegaram à casa de Cornélio, viram muitas pessoas. Então, Pedro disse a Cornélio... Deus me mostrou que Ele ama todas as pessoas. Ele me enviou para contar para vocês as boas novas da salvação em Jesus. Pedro ensinou ao povo ali reunido todas as coisas que sabia a respeito de Jesus. Eles eram diferentes. Mas Pedro agora falava de Jesus para todas as pessoas. E todos eles creram. Enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo tocou o coração das pessoas. Elas começaram a louvar a Deus em voz alta. Dentro de pouco tempo, Cornélio, sua família e seus amigos foram batizados. Pedro aprendeu algo muito importante. Deus ama todas as pessoas. E não importa que idioma falem, qual a cor da sua pele ou onde vivam. Deus quer que nós também aprendamos isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto